Bom, você vai ver agora como o futebol une e ao mesmo tempo separa quem pensa diferente em Israel. O Fala Brasil foi até lá para mostrar para você as diferenças entre os clubes que disputam o campeonato local e visitou o time da torcida considerada uma das mais preconceituosas do mundo. As questões políticas e diferenças religiosas com os árabes afetam essa bandeira até quando o assunto é o esporte. Localizado no continente asiático, Israel é obrigado a disputar as competições pela Europa porque os países muçulmanos não reconhecem o estado israelense oficialmente. E com a alta concorrência em campo, Israel só conseguiu se classificar para uma Copa do Mundo em 1970 no México. Para os clubes é pior ainda. Na Liga dos Campeões, o principal torneio de clubes do continente europeu, eles nunca conseguiram passar da fase de grupos. Como conta Daniel, goleiro brasileiro que joga no Maccabre Tel Aviv. A gente passar para a fase de grupos já é uma vitória. Dentro de Israel, as duas culturas convivem e competem normalmente, com exceção desse time aqui. Os torcedores do Beitar Jerusalém não aceitam e não querem árabes defendendo sua camisa. Em 2012, o presidente do clube tentou acabar com essa segregação. Trouxe dois muçulmanos da Chechênia. A atitude causou uma guerra interna, retratada no documentário Forever Pure. A situação ficou insustentável quando um dos jogadores muçulmanos fez o primeiro gol com a camisa do Beitar. Os torcedores, ao invés de comemorarem, deixaram o estádio. Para os outros estrangeiros, não existe restrição. Tanto que o Beitar tem dois brasileiros no elenco, Jorginho e Claudemir, que é um dos maiores ídolos do time. Você não aceita que um árabe ou muçulmano ou palestino venha jogar no Beitar. Os outros 13 times da primeira divisão do campeonato israelense permitem jogadores muçulmanos. Um dos clubes, inclusive, é árabe, o Saknin. A esperança é que, com o tempo, a bola seja capaz de romper todas essas diferenças. E que a rivalidade fique apenas dentro do campo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma